E aí E aí Vamos Alô Quem é novas Tu tá atrás do rio não tá Tô, tá onde? Aqui no porto velho, eu acabei de ver ele aqui no carro azul aqui Porto? Ah, porto, porto, porto Qual carro ele tá? Ah mano, eu não sei Mas tu perdeu ele Divisão ou não? Perdi, perdi, é um carro azul Suave, suave Vou mandar a galera, demorou, vou mandar a galera Tentar ir atrás aí, valeu, fé fé Preciso de pneu Preciso de pneu, não tem japa Tem um Tropa, alguém vai sentir do porto aí E ver se acha um carro azul, mano Tá ligado? Parece que o Rian tá nele Faz essa moral aí pra nós Tem um pneu aqui Tu tem? Tem chave também? Tem Tem chave e pneu Aqui, bota aí Pneu e chave Leoturco 7 mandou 5 reais Pra quê? Pra quê? Comprar munição, tu viu? Cartão de crédito É o DBZ falando isso? Não, não é não, cara DBZ, não tem nada a ver com o DBZ Corrião tá usando a bandeira da tropa No Twitter bafinho Ah, no Twitter? Nossa, falta um aí É que ele tem vergonha da própria tropa dele, né? Mais suave Ué, bota o outro Eu não tenho outro Eu tenho oito pneu aqui já Puta suave, pega aqui Só não tem a chave, pega aqui Pega aqui, pega aqui, pega aqui Alguém tem informe aí? Se era ele? Se não era? Chegou ou não chegou? Nada Ainda tô indo pra lá Tem menina ouro, eu tô ligado Eu já vou guardar ela aqui Entra, 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 bora, bora Então tropa, vamos começar basicamente o RP agora, né? Que a gente teve que ajudar na invasão Meta pra hoje Renta na cidade A gente pegar ele, certo? E se eu pegar ele, mano O foda é que eu não vou ter dourada, né? Aí eu mamei Eu ligo pro China e peço uma, qualquer coisa, tá ligado? Na pior das hipóteses É a boa De resto, eu não tenho o que fazer, mano É matar o cara da APD Se é ele da facção E ele Fé pra ele E se eu pegar ele usando a mochila Ele vai morrer todas as vezes que ele tiver usando a mochila Vai passar onde? Tá ali na penha, só pegar as munições Ah, pede pra descer lá na Turquia, ô Vini Que até nós subir lá na penha, mano Ó, pode ser até ruim Nesse carro aqui, ó, X7 Se bem que ele tem uma Macan, né, mano? Ele não tem X7, ele tem Macan E a Macan sabe quem deu pra ele? Eu, trouxa O que foi, ô trouxa? Calma aí É isso aí É isso aí É isso aí Sai da frente, cara Atropela a tua irmã, aquela cachorra Se dropou, hein Se dropou, hein Eu não consigo dropar Vini, quer dropar e macetar ele, Vini? Dropo, vira pra mim que eu dropo É o cuzão Qual lado cê tá, Vini? P2, P2 Ai, tô brotando aí na favela, tá? Ô WZ, tá por hoje? Dropa, dropa, dropa Pera, dropa, 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 dropa Tá, tem um brother querendo falar que eu tô aqui na P1 Vem, 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 Vini, entra, 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 entra Deixa a porta Bota o cinto Corre não, corre não Tá aqui na favela? Dropa, dropa, dropa Ele é ruim, ele é ruim Ele é ruim, vem, ele é ruim, vem Bora, bora, entra, 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 entra Escolhe esse aí aqui no camelo Vai morrer pra polícia aí, trouxe Achei da nafarofa Tete, tete saudável, eu diria E aí, ô Reinaldo Informe se era um rinão ou não? Não tem informe nenhum, ô BK lá dentro Só tinha 4 speed lá que acho que dão pra infernamente alguma coisa Mas tem um carro azul nem nada de mim Beleza Chega lá na favela Tirei 4 pneus, né, Japa? Bota de novo, tá? Isso vai ser nosso auxiliar de pneu, mano Já brincou de... Pit stop? O cara falou que vai trazer aqui a munição já Falou que 2 minutos tá aqui Tá mano O Dega Sai do meio aí, meus amigos Abre aí E o cara deitou na casa, Biquinho, pra não morrer, mano O cara finja Bota aí, full pneu Repara Já pega o carro lá, dá uma abastecida Passa um paninho aí pra ficar bonito e boa Quem é esse mano aqui? Oi, eu É o Biquinho Mudou o cabelo, né, Biquinho? Ah, vamos saber Vou ligar a porrinha aqui, chat Vem Vem cá, véi, deixa eu te falar Ó, você provavelmente só vai ver 3 kills, tá? Porque 2 eu perdi Beleza Mas se você quiser conferir, é só você conferir, tá? Tá muito preocupada com o negócio de kill Vai lá lá, Pepe, tá? É, porque assim, eu mato mais que você, você tem que aceitar Vai lá, Pepe, vai lá, Pepe É, tem que aceitar Fala, meu amigo, como é que você tá? Ah, não, cara Até aqui você foi ver o filme da Barbie? Tô livre e leve e solto Não tô gelando a você Leve e solto, né? Ah, demorou Pois é, você viu Fala É o seguinte, escuta, pai Eu quero a cabeça do moleque que sequestrou minha filha aí que falou que ia cortar a cabeça dela, demorou? Hum, hum Só pra te pegar e falar que se você ficar na cidade hoje, você vai morrer, fechou? Só não se esconde Não fique igual a... Ah, você tá sabendo Ah, então você tá mandando o baitzinho me ligar aqui pra me acreditar em alguma coisa? Pois é Tá de sacanagem, hein? Eu não acredito não? Não, lógico que não Hein? Lógico que não Você não acredita não? Não, lógico que não Droga Quem disse que eu acreditei? Tá sabendo de alguma coisa a mais? Não Ah, não Só pra saber também, fechou Se cuida também, viu? Só cuidado pra não dar mole, vacilão Ele ia cuspir em mim? Ele ia cuspir em mim? Ele fez um barulho de cuspe? Tu foi ver o filme da Barbie também, Facão? Oi? Tu foi ver o filme da Barbie também? Ah, o pai é o Ken, né? Bora fazer uma manchouca, mano Bora Vem aqui Você é louco Conteudinho, mano É uma macau É uma macau Obrigado, né? Cadê? Cadê o Elize? O Elize que tava animando Ah, não, Marco, ela é muito carente, velho Alô, fala Você tem um vídeo que chama One? Tu, amor Mais ou menos Hã? Mais ou menos, mais ou menos Você já namorou uma mulher que chamava Lua? Mais ou menos, mais ou menos Pois é, tá sequestrado aqui na favela Tá, e aí, quer o quê? Você se importa com a vida dele? Não, muito Paga os 50 mil Paga os 50 mil Paga os 50 mil Se quiser me liga Tchau Falou Little Valeu Ô, BK, fala aqui Vem aqui Vê esse bagulho aqui Rafa aí Que porra é essa? Cê acha que acabou lembrando os outros? Quem escreveu esse aqui? Não sei O Little Tava na Troca de roupa e me chamou Eu nem tava aí O terrorista não pegou Valeu Eu na loja de roupa e vi isso Vê se não foi o Japa Porque o Japa, ele é bem engraçadinho Pera aí Ô, Japa Foi tu que escreveu aquele bagulho ali na favela? Ali? Aqui agora, vem cá, vem cá Não foi tu, né? Pois é, se eu descobrir que foi você fazendo palhaçada Você já sabe É, você vai... Exatamente Lê aí, lê aí, lê aí Vê se foi tu Tenta lembrar Tenta lembrar Tenta lembrar Quem tava na favela? Quem tava na favela? Na P1 Japa, eu sei, Japa Calma aí Limpou? Ninguém entrou na favela? Não fez nada? Pela P3 aqui por baixo Cês tava olhando? Pois é? Pois é Então os cara deve... Ó, os cara entrou na favela Pela P3 Subiu a escada aqui Deixou um bilhete na... Na favela aqui Ninguém viu nada Aí vocês ficam aí na P1 moscando Vagabundo ia poder pegar vocês costas Matar e aí? Mano, cês tem que entender que nós tá em guerra, rapaziada Não dá esse mole não Principalmente quando a favela estiver com pouca gente, mano Aí é pico, tio Pois é Mas não é só pra ficar na P1 Nós tá em guerra Cês só vai marcar uma entrada da favela? Sendo que aqui tem mais de 5 entradas Nada diferente Não pode dar esse mole, rapaziada Fica distribuído Eu sempre falo Ó, quatro pessoas na favela Um em cada ponta Não tem como ninguém fazer nada Se tivesse isso Não tinha acontecido o que aconteceu aqui agora Isso aqui é do Inham, mano Dos Roxo Dos Roxo provavelmente foi... Lusquinha mandou 5 reais Salve biquinho Beijo delício Quem aqui? Quem aqui? Sou eu, sou eu Essa favela tá bagunçada Na moral, já pega teu amigo Japa E desce Vai lá, faz da boa Itachi Já vi essa piada hoje Mais cedo aí, inclusive Viu, Ares? É o Kid Ô Kid, pega teu amigo Japa E sai aqui da favela Fazendo favor Meu Japa não é meu amigo Meu Japa não é meu amigo não, mano Vai lá Então vocês vai virar Pega um carro e tchau Pode ser o Itachi também Pode ser o Itachi também Por que lembra dos Roxo? Não sei Acho que é o Rian fazendo indiretinha, gracinha Vai lá, ô doidão Mete macho Por que que eu sou ingrato? Mano, eu recuperei o bom pra ti, cara Fala reto, mano Cara, o problema Não é que eu sou ingrato É porque você é chato É diferente Eu tô quieto, cara O Japa é chato Cara, ó, escuta Eu já tenho muito problema na minha cabeça Você fala muito rápido e alto E eu não gosto e fala muito Então você acaba me atrapalhando Pega teu carrinho e saia de mansinho Vai lá, faz a boa Faz a boa pra nós, ô Kidzinho Por favor, vai lá, vai lá Tchau Vai lá, vai lá, vai lá É nóis Pô, sou ingrato mesmo Principalmente com gente chata, velho Ô, Japa Pega seu amigo Kid aí Vai lá, os dois Depois não é conversa, viu, Japa Vai lá, dá um passeio Tchau Foi expulso da outra favela Foi expulso da outra favela por quê, cara? Por que que tu foi expulso da outra favela? Me virou naquele helicóptero lá do nada Ah Se eu sequestrar aquela criança, mano Vai lá, Kid Kid, ó Se eu falar de novo, vou te dar um tiro na cara, mano Não é porque você me ajudou que você tem que ficar abusando, não Pega um carro e tchau Vai lá Mais tarde você volta Você já viu a P3 em sua versão moira? Não vi Olha aí o Instagram, olha o Instagram dela aí Já olho Mano, o GG parece que ele tá falando assim, parece que ele tá falando do outro lado de mim Sei lá, tá errado, meu fone vai Esse moleque vai te trair, por que você não vai? Aonde você é convidado de matar o rinho aí, os moleques pra ver se eles estão lá Cara, não estariam Alô, alô Cês acham que o bagulho dos roxos ali pode ser uma ligação com isso? Me dá uma... Um combo aqui, alguém? Alguém tem um combo? Me dá aqui, por favor Bora pra eu tá lá pra comprar, mano E pra ter uma criança lá já Bora Valeu, é nóis Tamo junto, mano Tirou a bota, foi Brata aí, Gogo Senão vai escatear tudo Bora Aí, pega a visão O... Tem um tal de Gerson tem cara aí, velho Tá com o meu carro Só que eu não sei aonde Sim, foi sua frase Oxos O carro não achava, filho Já tava todo feliz, tá ligado? Hum Aí começou a correr com o meu carro Aí, quem disse que nós achava? Sai do meio, Azuzinho Opa, foi mal Quem é? É o Nader É o Nader? E aí, Nader, a skin tá funcionando? Tá, tá Ah, coisa boa então Pô, você deu uma skin... Não, você deu uma skin pro FJ Viado e pra mim Pô, cara Eu não dei, cara Eu... Deixei com ele porque ele queria muito Ah, certo Pega, Urus Tá suave, galera Só vamos comprar comida Tá de boa Pega... Três cumbos pra mim Três não, cinco Pega cinco reais Cinco e cinco, bubble tea Que que é bubble tea? Quem se fala? Bubble tea? Double tea Double tea Pô, pedi por favor porque hoje eu tô fofinho Era uma espuma de café, mano? Que porra é essa? O que, cara? Double tea? Não sei, mano Põe o nome do grupo, por favor Não, faço ideia Marcha Cara, ele quis dizer Quando você falou... Rapaziada, lembra dos roxos? Quando agimou eles Tá, isso quer dizer o quê? Pra mim querer ir na ponte dos roxos? E aí? Eu vou lá na ponte dos roxos, tá ele dropado e me mata Vou mandar todo mundo ir lá, filho Junto comigo Aí, prepara três carros aí na frente da favela Faz a boa Full... É... X7, Urus, blindado Por gentileza, demorou? Demorou Na ponte, pode ser mesmo Foda que você... Agora a gente demorou... E ele... 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 Ele sabe muito, galera O maior problema do rim é que ele sabe muito Ele sabe muito, rapaziada Fica até difícil fazer alguma coisa Tem que fazer e não falar, tá ligado? Só... Saca Entra aí, Google Bora aí Calma aí que eu tenho que pegar pra mim Não, já entra então Bora, já entra Não pegou, não vai pegar Bora, já entra Será que isso pode ter relação? Lembra que nós falamos roxos Quando... Quando nós matou ele Nós, na verdade, não matou nós Pegou eles lá na ponte, lembra? Sim, aham Pode ter relação ele querer que a gente vai lá na ponte pra... Tentar matar Ou acontecer alguma coisa? Muito da ver, né mano? Faz sentido até, né? Eu pensei, Itachi Itachi era roxo, mas... Itachi fazer isso, tipo... É mais fácil rir, que nós tá em atrito, né? Sim Tem duas vagas nesse canal... Tem vaga aqui? Tem... Tem uma vaga Uma e... Vai... Vai no... Na coisa do... Então que eu vou no... Na X7 Sobe meu carro aqui, ô... Nader Pra nós É da boa Você tem um ponto, você tem um ponto Bora, bora, bora Então... Sobe Se a gasolina vai ficando no meio da pista Segue aqui, esses três carros Não precisa mais que isso Sendo blindado... Moto não é pra vinho Falei blindado Eu já tô indo Só tá arrumando o carro Por aí Tô subindo Não pode demorar, tá Petrícia? Os cara chegou aqui na P1, mano Os cara que veio conversar Quem é os cara? Os cara do energético Alguém que tá no comboio do BK também Vou fazer o seguinte Vou dropar vocês no início do túnel Tá BK, mas eu não sei o que que é ainda não O início do túnel pra quê? Ué Porque vocês já vão ficar dropado, né? Eu vou dando cover com o carro E aí vocês vão atravessando até o... Se bem que dá pra gente... É, sei lá A gente vai trocar um tete Gosta de trocar um tete? Vem em sentido aquela ponte lá, ô... Omite Alguém atualiza aí do comboio do BK Presídio Vai naquela ponte lá da última vez que nós hoje morríamos Mas vai pegar hoje o novo traidor que tem aqui dentro da família Ué, canalhido, tá fudido Treme na base não, canalha Vai ficar no BK, fudido Ah, é? Já desconfiava Tô aí com esse cabelinho de... VLK aí Fechadão com o Rei Neves Fechadão com o Rei Neves, né, safado? Tá em choque Fechadão com o Rei Neves É, fechadão com o Rei Neves, né? Ei, ponto, Neves LZ Seguinte, vou dropar dois Moleque, vocês vai de bocão, filho Se morrer... É bom que a gente já sabe que tem gente É isso... Que é o famoso camincafe Fechadão Tira o dinheiro do grupo da gerência aí, mano Que esse engraçadinho tá mandando mensagem aí no grupo Sério? Aham, tira ele Você que é dona aí Ó Deixa eu dar só o lock aqui primeiro Gugu Quando vocês vêm Não deixa... Tipo assim Não chega com o carro muito perto Dropa antes E vai pra lá, entendeu? A pé Ó, ali é a ponte Tá vendo aquele negócio ali? Isso, na esquerda Sabe? Tá vendo ali, ô... Ô canalha Na esquerda Aquela parada ali, ó A ponte Vou dropar vocês aqui Nessa negativinha Os caras nem ouvi que tem barulho de carro Não sei o que eles ainda tão aqui, né? E se que tavam aqui? Vai, vai lá, vai lá, vai lá Sentindo o ponte, vai, vai Vai, geral Não chega com o carro perto, tá? Dois Ô BK, manda... Ô BK Já tá no comboio com ele aqui, mano Não precisa vir mais gente, eu acho Rinhã, ó o Rinhã Mandaram ficar na favela fazendo bagulho de solo Não sei cá, o GG quer atualizar cá Ô tô nesse grupo ainda, sim Acordo com tudo Ah, vagabundo Meu Deus do céu, velho Que moleque carente, mano WG e Reinaldo Se puderem subir pra lá, tá Vai olhando todas as moita aí, meus amigos Tá, eu tô por aqui Dropa o carro um pouco antes Dropa o carro um pouco antes E vai pra ponte Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vamos entrar aqui no bagulho agora Entra, tenta passar pro outro lado Que sete azul é nossa Daí dentro não tem ninguém, certo? Eu tô vendo um cara de bicicleta aí, Alê, quem é? É americano, que susto, BK, caralho Ué, ué, oxe Que susto, viado Ué, cara Parece que tá clean É, ele passou de bicicleta, nossa É o Flávio até ouro Dentro da ponte é nosso, né? Eu, eu Tá, os meninos droparam aqui perto da ponte Não, tá ali, tá ali, não tem ninguém aqui não Mano, vê se tem algum bilhete aí, velho No chão, alguma parada aí, mano No chão da ponte aqui, não tem Tinha nada não, acabei de passar A gente tem sete azul da Pernaponte aí, é vocês? É do BK, é do BK Faz o 360 aí Que aí o bilhete? Tem bilhete? Ele tá com joguinho, ele tá com joguinho Lembra da nossa primeira favela Lembra da nossa primeira favela? Lembra da nossa primeira favela? Lembra da nossa primeira favela? Entra aí, ó Qual que é a primeira favela? É, barragem, pelo menos, barragem, barragem Ele tá com joguinho Eu gosto de joguinho Bora Hihi, você tá muito rir sorridente, viu, canalha? É, barragem Fechadão comigo, né, seu pilantra? Deixa eu ligar pra esse cara aqui, calma aí Gosta não, né? Não gosta do Rian e é filho do VLK, que é primo dele Gostei Ele não me respondeu Não, primeira favela é barragem, tropa Cara, a primeira favela que a gente teve é barragem Ele não tá atendendo, não Ele tá fazendo isso Mano Pega a visão Ele tá com joguinho Provavelmente Ó, passei no rádio errado, pera aí Ó, pega a ideia O Rian não tá me atendendo Ele deve tá com um carro de muito pão, tá ligado? E fazendo essas paradas Tipo, vestido com uma roupa mó aleatória É, as coisas tudo estranha, diferente Então, mano, se ver algum cara estranho rodeando pra algum lugar desse Pode dar voz, tá? E pede pra falar, se ele não falar pode matar Peká, qual foi o lugar que vocês... qual loja de roupa que vocês foram escolher a mochila? Vai deixar um lá já Ah, você tem um ponto, hein? Foi a loja de roupa do... 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 do Chaves Do Chaves Quer que eu vá lá, Peká? Ficam lá, ficam lá, marcando, tá ligado? Boa, boa Isso, isso Escondido, tá ligado? Porque se eles verem vocês lá... Gugu, não era nem pra tu ter falado isso no rádio, pô Não, mas chamava alguém de cantos, tá ligado? Barragem, vê se tem alguma coisa aqui Opa, foi mal, foi mal, foi mal, desculpa Nada? Pode ser até lá em cima Vê cancela aqui também, se tem alguma coisa Os cara da penha tá marcando aqui de cima Vai procurando aqui que eu tô dando convê pra vocês Cara, a primeira favela foi barragem, não foi... É, ué Tô ficando louco, eu É o quê? Lembra da primeira traição Haha, olha aqui, cara Ele ainda tem coragem de falar um bagulho desse, mano Foi na favela, não foi? Ah, a polícia tá aqui embaixo Não, foi na favela, foi na favela Não foi que ele saiu correndo? Foi aqui também, eu acho, ó Foi mais em cima Barragem Ou foi campinho? Não lembro DP, praça Pode, pode dar voz Então, Petris, a barragem vem até aqui, colega Tanto que nosso point era na primeira curva aí, ó Dropa, pode dropar aqui, ó Dropa um ampar aqui, ó Que eu acho que ele... Se eu não me engano, ele dropou aqui e saiu correndo da favela Aí depois nós fomos matar ele, hein Praia DP Praia, praia, praia Mas praia? Praia? O que que foi praia? O que que foi praia que tu falou aí, Gugu? Praia? Não lembro praia, mano Foi onde você algemou Algemou eles três, pô O Rinhão, o Debesivo, ele cai e trocou ideia com eles lá Praia? Saindo daqui a gente foi lá pra praia Lá em Paleto? Lá em Paleto? Mas antes disso o Rinhão já tinha traído umas 5 vezes, meu amigo Isso aí foi a terceira Essa aqui já tá na quarta Como é, amigo? Mano, ó, pega a visão Eu lembro, era barragem Vou dar uma olhada aqui na DP da Praça Porque ele caguetou nós na DP da Praça Que era a antiga DP da Praça, tá ligado? Mas dá uma olhada aí na barragem Que pode ser barragem também Vem, geral, se divide Sim Se divide aqui, rapaziada Geral, faz a boa Faz a boa Vamos vasculhar aqui a DP DP Vasculha, barragem também é legal Barragem é da hora, tá? Hum, e essa DP agora tá grande Nossa Será que a sala que ele deu interrogatório, Gugu? Não lembram Rapaz Cadê a pessoa que tá na favela? Tamo saindo, tamo saindo Cadê o moleiro que vai ficar aqui? Não tava aqui na porta Não pode deixar a favela sozinho não, mano A gente tá aí na frente O restante pode descer aí pra pista pra procurar esse vagabundo Ele deve tá disfarçado, BK Ele tá, ele tá fazendo gracinha Ele deve tá de chebureque, de panto, tá ligado? Aham, tudo carro suspeito que fizeram Tenta dar voz Alô Alô Não tô ouvindo É nóis, cara Cara, ele deve ter botado isso na sala que ele deu interrogatório, tá ligado? Ó, aqui não abre É porque essa DP, ela é muito banana, mano Ela é uma DP batata Ela só tem... Opa Ó, tem um carro aqui da polícia Fazem alinhamento aí, ô, BK Nossa, verdade, tem até bagulho trocado de roupa aqui Geral, mano, todo mundo vai, desce pra pista Junta os carros aí e deixa todo mundo... Isso, rapaziada E outra, eu quero... Eu quero 360 aí em toda a cidade, tá ligado? Qualquer carrinho suspeito com uma pessoa esquisita dirigindo pode dar voz, fechou? Ele com certeza não vai tá com a mesma aparência dele, nem com as mesmas paradas dele, que ele é pilantra Oi? Achou, olhou tudo, não achou? Olhei tudo Não foi aqui, chat Ah, o carro branco é a Bruna? Vai meter nessa? Você viu que aqui sobe, né, Ale? Eu subi aqui, Becão, hein? Moleque, se eu faço isso, ele farta a biquinha, ó Não, se você faz isso, eu te mato, mano Derrubo o seu Instagram amanhã É, ia ficar rolando Ia acabar com o seu Instagram Não, eu vou derrubar o seu Instagram, eu não tô nem brincando, tá? Pode estar em cima da DP Vocês olharam o full aqui nesse roof aqui, hein? É, cara esquisito Caraca, tropa Nada, mano Não foi DP, chat? Será que a mala daquele carro tá? Não, não é possível Não foi DP, não, mano Boa noite, anúncio para vocês mais um tanque da culpa Com os carros blindados de prog É teu carro, Gugu, que tu comprou? Caraca, mano Tu pagou quanto nessa bosta? Filho, paguei 5 mil reais Que isso? Sandy Mano, mas eu não tô lembrando o que que fez Sandy É o que, dois? Porcentagem chegou pra você, não? Vocês tão achando que, tipo assim Essa última vez que os moleques traiu das patrofas Foi a segunda vez que o Rian traiu Teve a primeira vez que foi quando ele cagoitou nós pra polícia Mano, é barragem, velho É quase certeza que é barragem, troca Ô, GG, ô, GG Esses caras da loja, mano, tão estampa Eles tem que estar forçando voz, tá ligado? Vai barragem, que a ADP tá limpo, né? Aqui não Eu falei pra vocês, mano Eu lembro, quando aconteceu isso aí Que que pega? Barragem, Rian desceu favela Jotinha até ficou puta Acho que deu um tiro nele Ou Rian deu um tiro no Jota Foi barragem, certeza Esse aqui que é o nosso? Brota geral no meu carro de novo Aham Ares, Pedrinho Cacete, Pedrinho FBI? Nada, né? Nenhum bilhete, nada? Tem nada Não foi FBI, foi DP da praça, tenho certeza Tem que falar pros caras lá da AP Antes que eles encrenquem com nós ficamos lá toda hora Ah, falar meu ovo, Valê Nós devem satisfação agora pra vagabundo Ares, mano O Ares tava dentro da ADP aí, mano O Ares tá dentro da ADP, vê se o Rian não pegou ele aí dentro Dropa, vai todo mundo, vai todo carro de vocês Nós tá indo na barragem Eu acho que o cachorro pegou ele, depois que ele falou comigo ele sumiu Tá chamando aqui, ó Sei lá, estranho Vê se ele não tá dentro da garagem ali Ó A cúpula Mais fotos do veículo Ó, Guguins, divulgando o seu carro aí, ó No Instagram dele Ué, e essa galera aqui quem é? Ah, por que vocês não tão dropados? Será que o Ares não caiu daqui de cima? Será, velho? Ué, pode dropar e procurar aí, meus amigos Eu vou dar um 3600 aqui nessa bomba Ah, velho, ele caiu, velho Leozinho Hype Vamos ver aqui Vamos ver aqui Nossa, Gugu, seu carro é bonito, hein Categoria reserva, foda Ou era seu carro? Ai, tá de ser brincadeira, velho Pequinho gostou, o carro sumiu Qual é? Qual é? Qual é da Blade? Vamos dividir Trovoada Segui você, trovoada Trovoada Trovoanada Mano, não era chat O Rian postou uma foto E o Rian postou uma foto Rian postou uma foto aí E o Rian postou uma foto aí E o Rian postou uma foto aí Rian mandou foto Ele tá na nossa favela Ele é o gemolheiro Quem é que tava lá na favela? Na P1 Meu Deus, mano Quem é que tava na favela? Meu Deus, Vicky O Rian tá na favela Rian tá na favela Dropa aqui, dropa aqui, dropa aqui Dropa, 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 dropa Vai, 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 vai Vai pro baú, cara Na verdade, não tá no baú não, canalha, falei errado Vai pro... Onde tira a moto, onde tira a moto? Rapaziada, quem tava aqui na favela, mano? Cuidado pra... Mas só o Mora? Era o Mora, era o Mora O Big tava lá também O Mora tá, mas o que ele falou? O Moito tava lá também Olha que vagabundo, mano Vê se ele não tá na favela e pergunta pro Mora onde ele tá Mano, ele falou que não viu, ele falou que não viu Ele falou que não viu o que? O Rian? Tá de brincadeira, mano É sério isso? Ah, não, não é possível o negócio desse Ô, Mora, que que deu, mano? Dropa do carro Dá um 360 na favela, solta ele Que que deu, Mora? Ah, é sério? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? Meu Deus, não é possível o negócio desse, cara Quero o 360 geral aqui na favela Ele nem viu se foi o Rian que fez isso Ótimo Foi, né? Que o Rian mandou foto Traz uma algema aqui pro Mora Tu não viu se foi ele? Tu não viu nada? Tu não viu nada? Acho que... Tipo Meu Não vi nada mesmo Não, Deus É sério? Ah, não, que vocês tão me tirando, né? É possível Ai, meu Deus Ai, meu Deus Caraca, Mora O cara te algema Na P1 da favela Tu não vê nada O cara te trai... Ó, é, cara Então eu boto vocês pra ficar ali de plantão Vagabundo vai comer, vai dormir, fecha o olho Ou vocês tão vacilando, véi Faz o prédio todo Ô, vamo pra minha rua Ah, qual é? Foi mal Vamos lá no baú Ai, calica Traz uma algema aqui pro Mora, Petrícia Quem que é a nossa Mir? Quem que é a nossa Mir? Não, tá certo Não é possível que o cara fez isso Entrou na favela Ninguém viu Não tem chance um negócio desse Olha quem você... Ah, agora a culpa é minha Agora a culpa é minha Ah, beleza Dá um banner esse cara aí, vai Já tô ficando nervoso Moleque Cê tá abusando Da sorte, hein, ó Tá se perdendo Qual é, amor? Tá dormindo no plantão, pai? Cara, eu só não entendi Tu não viu nenhum Rian aqui passando? Me explica Me explica Tu foi... Tu foi comer Tu foi buscar um negócio pra comer Mas tu voltou e já não tava aqui? Voltei Eu só tava aqui no germado Coia, cara Coia, mulher Coia, cara Como é que tu sai no momento? Coia, cara Ah, não, amor É sério? Ah, não, mano Vocês tão brincando comigo, né? Não dá pra deixar só uma pessoa na favela mais, não É, eu Mas não era pra deixar uma pessoa na favela, Petrícia Quem pediu pra deixar uma pessoa na favela? Eu também, eu ganhei Uma pessoa na favela e duas pessoas no desmanche, ué Pra deixar mais de uma pessoa na favela É porque, na real, a pessoa não pode ficar dormindo no plantão, mano Ó, eu vou ter que conversar com vocês aí Que tão... Tão atuando aí como morador, mano Cês tão... Ô, moscano, véi Todo dia quase que eu chego aqui na favela O vagabundo tá dormindo ali na P1 e não tá olhando nada, tá ligado? É foda, tropa Não pode dar esses moles, mano Papo reto Aí numa dessas aí nós não sabe... Foi eu, Rian, beleza Foi o Rian, porque ele mandou foto Mas, tipo, não viu o carro, não ouviu O cara... Que é um fantasma? Tá suave Ele deixou outro bilhete lá no baú, Beco Mano, tem outro bilhete no baú? Eu quero, ó Seguinte, Petrícia, organiza pra mim agora Quatro cabeças Uma em cada ponta da favela aqui, ó Uma na ponta direita, na ponta esquerda Uma ali embaixo Uma no meio, uma no canto Quatro pessoas aí, divididas na favela Aonde, Ale? Lá no baú? Lá no baú, lá no baú Moura continua na P1 Acordado de preferência Big, pega a P3 lá em cima E eu preciso de uma pessoa na P2 Algum outro olheiro que não tenha ficado? O que que tá escrito aqui nesse bilhete aqui, Ale? Ele falou que o QR chegou tarde e nada mudou Quem? Cara, ele tá sabendo muita coisa esse moleque Ele tá sabendo muita coisa No que tá na construção O QR chegou tarde e isso ainda não mudou O QR chegou tarde e isso ainda não mudou O QR chegou tarde e isso ainda não mudou Vamos mandar outro rádio aí Rapaziada, é o seguinte, mano Se o rádio vazar de novo Eu descobri vagabundo que tá passando rádio Por o Rian aqui dentro eu vou começar a fazer um Olimp Não tô nem brincando Vou matar todo mundo Ele tá no rádio 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 É a única coisa que não é possível O cara vai tá fazendo o bagulho que eu tô pensando, né? Ai, ai Aí, mano, e como é que o Moura Me vai buscar comida Na hora que o Rian entra na favela Algema o cara Larga o cara O cara não viu nada Como? Visão Visão Que aí é chegando tarde, hein? Isso ainda não mudou Mano, é muita cara de pau, cara É muita cara de pau, cara Papé reto Aí, BK A Bruna tá aí, tá ligado? Liga pra Bruna A Bruna tava com o carro do Rian, tá? A Bruna tava com a Macan do Rian O mano me mandou mensagem falando Então ele emprestou o carro pra ela Não sei se ele tá andando com ela Dá um salve nela aí Pede pra ela vir em favela Pra nós fazer um interrogatório aí Não, ela toma o PD Ela toma o PD Ai, lascou Eu posso sequestrar no carro Nossa Não, mas dá pra pegar ela e passar a visão, mano Pra ver que ela é do caô Qual é, canário? Eu falei pra você não falar a raiva pros caras Esse merda é o... Helicóptero em cima da favela Dá um i, hein? Sabe muito, sabe muito Sabe muito Manda o rádio aí, Petrícia No grupo dos olheiros Pega a visão A Bruna não pode entrar no grupo aí, não? Pera O grupo dos olheiros já tá certo Não, a Yara atirou ele Tá, sabe? Eu tirei o Rian também A Bruna tirou a Bruna do grupo A Bruna também? Aham, a Bruna já Acho que ela nem chegou a entrar no grupo dos olheiros Petrícia Tira as munição que tá aqui na minha URUS E bota no teu caminhão Fazendo um favor Esse L tá rodeando muito aqui, tá? Passar de novo em cima da favela Tá autorizado quebrar ele Passou um jato aqui Poxa, que porra é? Um jato? Ok, ah... Ah, mas se o Robson tiver fechado aqui esse cara ainda Eu sinceramente Vou até dormir que eu já fico nervoso com um negócio desse Pera visão A gente encontrou... A gente encontrou um mano aqui na praça A gente chegou perto dele Perguntou Ele não respondeu Do nada ele veio com uma voz muito fina, mano A gente perguntou o número dele Ele não tá passando Tá na praça ainda Ah, tropa Eu não vou tirar o ML do grupo, velho Eu não sei nem o que aconteceu com o ML, velho Na moral, o ML tilt ML Ô, Gugu, o que aconteceu com o ML, mano? Só uma dúvida Porque ele não tá brotando Ele pediu pra sair e não pediu O que que aconteceu? Eu não tô sabendo, velho Senão vai ter que tirar ele do grupo também, mano Então, foi essa visão que eu te passei, tá ligado, BK? Tipo, ele pediu o PD dele pra mim Só que eu falei que eu não ia dar PD nele, tá ligado? Cara... Aí ele pegou e falou Tá bom, mano Então eu vou descer o morro, tá ligado? E aí? Tá ligado? Eu tenho que tomar a chassada da nova rádio aí Será que eu vou pegar a fila? Mudou a rádio 533 a nova rádio Vou colocar errado no grupo dos olheiros Corrige lá, gente Qual que é? Deixa eu corrigir aqui 533, colocaram 553 Mano, tá todo mundo posicionado já? Eu vou Quem tá na construção? Tá vendo aqui? Mal que ele na frente do cara de bike Mano, esse cara tá na praça? Nós vai pegar ele aí na praça mesmo Segura, tamo aí Tô indo, tô indo Deixa aí, deixa aí P1 aí Deixa só que eu pegue esse cara aí pra não dar calma pra vocês, tá ligado? É que tá no meio dos matos Que isso aí, velho? É um incidro aí, peraí Falta ser ele andando de jato aqui Robicinho forneceu um jato Meu Jesus Ô, x6, x6 Quem é o P1 da x6? Cuidado Foi eu Tô pelo humor ali, mano Eu tô chegando pra aça, segura Mano, mas é porque assim Foi muito time Como é que uma hora vai pegar comida? Tá, eu tô chegando Vou dar voz nele Ele tá na praça mesmo? Tô aqui, x7 branco Cadê ele? Quem é? É só ver se a cara é a mesma, mano Quer na voz, mano? Que que é que você tá pagando de maluco? Tu não é o cara, mano Meu Deus, é Eu não quero nem falar mais agora, mano Pois é, ele tá querendo ser engraçado Ele tá querendo chamar atenção a ele Bora, bora, bora Deixa esse cara aí Que lente vai aparecer Com certeza Não, acho que é Mas não pode ser Alguém que tá com eles não Vai de casa, sei lá Ou BK? Quer dar voz nesse cara, mano? Então dá voz nesse cara aí Só pra não ficar com a consciência pesada Ele tá pego Aonde? Aonde? É meio fitando, fitando, fitando de preto Papo reto Dá voz nesse cara aí Dá voz nesse cara aí Olha lá, corre, corre, corre Sim, sim, sim Vai, 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 vai Ela mesmo, ela mesmo Tá passando rádio, vai, vai, vai Mantendo esse cara aí Tá eu e a Aris aqui na moto Nossa, ainda bem que eu sou muito bom de pé, mano Pode ser eles, pode ser eles, tá? Provável Ninguém usa capacete aqui na cidade Meu Deus, quase roletei Não vai dar pra pegar Não vai dar pra pegar, tá correndo muito Vocês pesam muito, mano 180kg lá e a pica Tá de tiro não perdeu Ah não, aí é foda Não dá, não dá A cidade blindada E eu vou perder visual, Google Ai, é pica A Aris aqui tá pesando muito, véi Meu saco, mano Que tá inchado, véi Tá mal Cacete, cara Que garoto ceboso Cachuba na bola Monta uma tiga do alta Monta um encontro Rodou o tapai, rodou o tapai Vou dar um totão nele, vou dar um totão nele Sem neurose Aí você quer ficar uma semana sem brotar, mano Eu tento assumir seu BO, véi Mas não é certeza Eu acho que vale a pena 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 Calma Atualiza, Petrícia Atualiza, Petrícia Só tem nós que pode ser trap Não pega, véi Vai tomar no cu Cara, se não for eles E se esse cara estiver beitando Só pra te matar isso eu vou ficar puto Eu acho que é, mas Esse casaco é de novo Ah, vai subir Tá subindo o morro Tá subindo o morro Tá subindo o morro Tá subindo o morro O biquinho Pera, biquinho Pera, biquinho Pera, biquinho Biquinho, só mais tu, biquinho Ah, tá muito rápido, véi Nossa, nossa, ele tá rampando tudo Vou ter que dar um papo pro ele, biquinho Não vai ter jeito, pessoal Quem tá atualizando é logo sou eu, tá? É do cara aqui, rapaziada Acho que ele desceu, vou ver ele descendo, se pá Eu nem vi pra onde agora, véi Eu perdi total Desceu, olha o biquinho lá atrás Cadê? Atrás Dropou, dropou Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo Atualiza, atualiza Fala que é sentido cachoeira, Petrícia Sentido cachoeira, Petrícia Pelas montanhas, pelas montanhas Montanhas e eu fiz da cachoeira, mano Antiga as marchas antigas Abaixa, levanta o crigóis Abaixa, levanta o crigóis Abaixa, levanta o crigóis Abaixa, levanta o crigóis Ah, não, o cara pegou o bagulho, ó Atualizou, achou, achou Ah, visual, visual dele Tá na montanha ainda, montanha ainda Não! Nossa! Calma, biquinho Calma, biquinho Tamo bem, biquinho Eu acho Calma Calma Ele tá voltando, ele tá voltando Tá louco Também, também Também, também Também em cima da montanha Também em cima da montanha, mas sem visual dele Ele tá lá no topo Ele tá lá no topo Nossa, esquerda aqui, ó Mano, na moral, velho Eu tô pra dar um ratão nesse cara, papo é reto Mano, a Bruninha me mandou, mano, olha o Thor Do nada Olha o Thor Eita, fechado com certa nação da Turquia, DBZ Sério, isso De novo? Não vai dar pra subir aqui, Petrícia Vamos ter que reparar esse carro Tá muito ruim Conseguiram pegar ele, conseguiram pegar ele ou não Que isso, mano Vocês tão demorando muito, velho, pra chegar no QRA Aí nós ficamos acompanhando muito tempo, tropa Ninguém tá com carro rápido Se o cara não tá aí, com Silvia, nada Aí não dá, mano Se o Morda tá vivo ainda, mano Se aquele corno lá tivesse essa putaria desse leilão aí dele aí, eu ia tá com o meu, velho Ô, Bruninha Mano, você vai ter que apelar, velho Você vai ter que declarar o teu amor pelo Rian aí e ele vai ter que voltar, mano Não vai ter que matar ele Pelo amor de Deus, velho, para de falar isso da minha amiga Pelo Sabiá, né, Jorge? É o Sabiá, aquele cara? Oi, repara, Pedro Cara, é bom, é bom Bora, rapaziada Bota pneu aí, faz alguma coisa, mano Vocês tem que andar com isso aí, velho Papo reto Vou até ser como obrigação Eu tenho chave, só não tem o Pinas, pai Pois é, é Pinas, é Pinas Não tem o Pinas O Pinas, o Pinas? É, é o Pinas, né? Vai ver o Pinas Aí, tá vendo? Pronto, vai dar o bagunho, senhor Fudeu Vai ver o Pinas já, já O Pinas Ah, mano Eu falei que eu ia dar um teco por você, irmão Eu ia ficar uma semana de molho por causa de você Mas aí você... Um comentário desse é um F1, cara Qual dos outros pneus desse lado daí? Um só Acho que é só isso, galera Um Pinas, não tem um Pinas Esses dois do lado de cá estão lá Não, esse aqui nunca, não Eu arrumei o carro Você arrumou o carro, filha Era pra reparar o pneu, né, colega Aí eu reparei o carro três vezes em seguida Por isso que o bicho... É Vai, já, já o vídeo aparece aqui, rapaziada Tá, daqui a pouco o DBZ dropa na montanha ali E mata o bicho Tá louco Já vou até entrar É, esse pack podia ser eles mesmo nessa moto, hein Tava bem suspeito O cara começou a rampar Nós nem deu voz Ele já tava todo desconfiado Cara, a X7 azul também Bracinho, hein Ah, o foda aqui é pica, velho Alguém tem que ter um carro rápido aí Você não tem uma Ferrari que é boa? Cara, eu tenho um carro que é muito rápido Mas é o seguinte Se eu ficar atualizando o carro atrás dos caras Vagabundo não conseguir vir da QR Não vai adiantar de nada Vou cair numa trap porque ele não é blindado Tá ligado? Eu pego a Porsche A M3 é mais lenta que a X7 Ou o Fubuki Mano, vocês estão demorando muito Porque é muito, 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 muito Não é brincadeira Cara, eu posso pegar o carro não blindado Só que se for trap, mamei, né Valeu, Guilherme Turco Muito obrigado, Paul 58-bit Facão Quer ir lá pegar o L? Você fica no P1 Mano, eu sou aleijado Putz Entendi Gostei Se quiser eu fico de L, PK Sou aleijado é foda Aleijado Aleijado Cara, eu vou pedir o carro da JC, velho Oh, cara O que tem? Para, 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 para Desce Ah, vai começar a dar fuga de novo Atualiza, Petrícia Ele vai sair aqui na frente Vai sair aqui na frente Ele voltou Ele, ele Ele Aqui, 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 aqui Ele tá aqui, tá aqui, ele tá aqui Ele tá dentro de um lugar que a X7 não passa, Google Tá subindo escada aqui do outro lado Tá subindo escada aqui do outro lado Tá aqui, tá aqui, ó Tá aqui embaixo Desce, desce Nossa, aqui Ah, não, ali não coisa Ali não Ele vai sair Ah, tá de brincadeira, velho É, tomamos fuga para uma BF Desceu Deve ter nada a ver, esse cara Tá de matar um cara desse Quem é? Ah, mano Por que que vocês estão fazendo isso, velho De botar casaco, roupa preta e pagando de louco Mano, na moral Papo reto Eu vou começar a matar Tô sem, tô sem já paciência no bagulho Vagabundo tá botando capacete Botando Papo reto Rebenta ele Tu quer um tiro no pé ou na mão? Tu quer um tiro no pé ou na mão? Tu quer um tiro no pé ou na mão? Vai Então você vai tomar na mão Vai, levanta a mão Isso mesmo Toma, só pra você ficar avião Ficar pagando de louco Nós vai te matar, vagabundo Papo reto Quebra a moto dele Fuzila a moto dele aí de bala Arrebenta a moto dele de bala O 2T Arrebenta a moto dele de bala Vai explodir Vai explodir, vai explodir Não, vai explodir mais Pode arrebentar, isso mesmo Vambora, vambora Zé Ruela Ah, os caras tão pagando de maluco Tão botando roupa estranha pra pagar de maluco, mano Ah, mano Sei lá Pode ser também Pode não ser Eu acho que era o Ria mesmo daquela moto lá Daquela GS É, porque ele tem uma GS Ele tem uma GS O Ria tem uma GS, né Era ele Era ele Era ele Eu falei Ou ele ia estar no veículo muito estranho Ou ele ia estar muito suspeito Provavelmente são dois, tá Ele e o, sei lá Ele, o DBZ, ele, o Velho K Não sei Aonde? Tua Liza? Suave Perdeu? É, muito rápido Mano, eu vou pegar uma pocha aqui, velho Agora se eu morrer e vocês me prestar QR Pode ter certeza Quando eu fizer uma reunião Eu vou matar uns 10 e esculachar geral Vamos comigo, Ares Você tá drive-by Vamos comigo, mano Bora, cacete Petrícia, eu vou pegar a pocha aqui, velho Eu vou pegar a Ferrari Vou atualizar Deixa eu ver se a GS me empresta o carro dela, velho Peraí A Bruna aqui, a Bruna aqui A Bruna aqui, Bruna Ó, fala comigo aqui Vai, já bota a mão na cabeça Vai, fia É, tá, né Já vem Que isso, casal Que isso, meu ovo Vai sequestrar minha gata e vou te matar Tua gata? Isso, e aí? E aí? Vai fazer o que? É, tá brincando Pega ela, pega ela Pode pegar ela aí Vai meter macho Pode pegar ela aí Pode pegar ela aí Quem é os outros dois que tá com ela aí, Petrícia? Bora Entra no carro Entra no carro, Bruna Bora, bora, bora Quem é a malandragem que tá aí? É, Caia Suave, bora Não, Bruna Acho que é você Acho que é você, Bruninha Papo é reto Você pediu pra nós olhar o Thor, né, Bruna? Qual que é? É, mandou eu olhar o Thor, né, Bruna Pagou de maluca, né, Bruna? Tá fechada com a Tramontina, né, cacete? Fechadão com o errado, Bruna Qual que é? Não, porque eu abriu a Tramontina e vi Ah, tu abriu... Ah É, papo é reto Por que que tu não avisou eu? Ah Não, o Ares tá fechadão com a Tramontina E tu tá fechadão com o Ares também? Qual que é? O Ares tá fechadão com a Tramontina Deve tá, perigoso Toda hora alguém entra no nosso rádio Por que que eu que tenho que passar a rádio? Por que que eu não passei o canalha? O canalha não passa o DBC Desce aí, vamos conversar, Bruna Por que que tu tava com o carro do Rinha mais cedo, Bruna? Passa a ideia Porque ele não entrou, gente Tá armada? Não Não? Ah E aí, qual que é a cena? Então, eu acordei Porque eu tinha que resolver o problema daqui, né? Ah Aí tu foi, certo Papo é reto Papo é reto Foi estranho Então, tu termina com o cara E tu vai pedir o carro pro teu ex Eu nunca falei com minhas ex Depois que eu terminei com elas, não Isso é estranho E aí, Ibra? Desde que eu era da família Ah É, tu já viu eu pedindo um carro pra Itália? É É É Mentira Suar, vou mandar uma foto aqui do Rinha E vou falar que eu tô contigo Vamos ver se ele paga alguma coisa Sim, amiga Sim, amiga Mas a gente sempre falou Sim, a gente se fala Mas a gente ainda sempre falou E aí Me diz E aí E aí E aí E aí Obrigado.